Ora viva pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal R Sousa Aquarius, o meu nome é Renato Sousa e este será mais um vídeo aqui de volta do cubo de 30 litros. O que é que eu vou fazer? Terminei hoje a semana de ciclagem, ou seja, de encher de bactérias de stability. Ciclado já estará, já terá matéria, ou seja, já terá biologia, mas eu quero deixar ciclar mais umas semanas antes de meter realmente a fauna que eu quero. No entanto, estava aqui a pensar, é aquela história dos taniquis, será que eu não os consigo mesmo reproduzir? Então o que é que eu vou fazer? Ainda não vou receber os endelas tão depressa, portanto vou colocar aqui taniquis durante uma semana talvez, depois retirá-los e ver se alguma coisa nasce. Entretanto, onde é que eu tenho taniquis? No projeto 40 litros na rua, vamos ver como é que eles estão. Ora aqui está, já os estive a apanhar, estive a apanhar alguns, possivelmente ainda lá haverão mais, aquilo está bem cheio de plantas. Andei a ver se havia aqui pequeninos, taniquis pequeninos, mas os únicos pequeninos que encontramos são mesmo a Zetrandia formosa, bastantes. Não sei se entretanto se terão reproduzidos, se não. Taniquis, temos aqui seis, portanto taniquis, white loud minas, não chineses, já sabem, têm vários nomes. Vou levar esta meia dúzia para o clube de 30 litros durante uma semaninha e quem sabe alguma coisa não acontece. A nível da sexagem, parece que temos aqui machos e fêmeas, estou a ver ali um macho e duas fêmeas, pode ser que corra bem. Vamos ver também como é que eles estão, quando estiverem dentro do aquário, a ver o verdadeiro aspecto deles. A nível de ser um aquário de água mais dura, tranquilo, estes são peixes que gostam da água dura, portanto, aliás estes adaptam-se a qualquer condição de água, eu só acho que eles não gostam da água muito quente. O que é que eu vou fazer? Apanhar os taniquis, cubo de 30 litros e vou ver essa Zetrandia formosa aqui ao projeto 40 litros. Vamos então tratar isso. Aqui temos então os nossos meninos a climatizar à temperatura, portanto, neste caso é aquela parte perigosa que eles vêm de uma água mais fria para uma água mais quente. Vou deixá-los aqui 45 minutos e depois, como sempre, flop and drop ou neste caso ou mesmo apanhá-los com o camaroeira, neste caso não há perigo de amónia. Este aquário, portanto, terá água mais dura, tem o pH cerca de 7,5-8 e a areia de coral permite que realmente não hajam oscilações, mas também estão a injetar CO2, portanto, neste caso o CO2 também não baixou o pH, para já não é CO2 pressurizado, são aquelas latinhas da Water Plant e os neons chineses White Cloud Minos vão-se estar lindamente nesta água, vão, entre aspas, acabar de ciclar o aquário e vou deixá-los aqui uma semaninha, ver se realmente eles depois nascem alguma coisa, se eles colocam ovos, se alguém se safa e depois deixarem uma semaninha para ver se acontece alguma coisa, caso realmente não note aí pequeninos, vou mesmo então tratar de povoar isto com os nossos handlers que estão para chegar, depois vocês vão ver quais são. Relativamente aos camarões, para já também ainda não tem, na altura realmente, depois de passar esta semana, quando começar a haver aí alguma coisa, talvez comece a colocar aqui camarões, também há quem diga que realmente os camarões só atacam-se, ou seja, os ovos que não estão fertilizados, que vão fungar, portanto, ter atenção, não vá, estou a ver ali alguns, uns neons chineses, estou a ver como é que eles estão a nível de corpo, se há mazelas, se há algum indício dicte ou alguma coisa, portanto, há que observar com atenção enquanto eles estão a climatizar, porque caso veja algum problema, realmente não os largue neste aquário, claro. Não quero estragar já a água deste aquário, passar já para aqui uma doença antes de colocar realmente os peixes que eu quero aqui. Vamos então deixá-los aclimatizar e já cá voltamos. Ora, pois bem, já tenho aqui a maltinha do novo ambiente, portanto, já estão a conhecer a nova casa, eles estão habituados a estar em aquário, o que já não se lembram é de ter tanta luz sobre eles, embora além do projeto de 40 litros na rua também houveram dias de muito sol, mas na verdade já estamos a chegar ao outono e esses dias têm diminuído, a temperatura lá também terá sido mais fisquinha. Negativos relativamente à criação deles, não há uma vegetação muito densa, mas os ovos deles têm tendência a cair profundo, pode ser que caiam ali no meio das rochas e tudo mais, mas na prática o que eu tenho de fazer é um dia retirá-los daqui, portanto, deixá-los estar aqui há alguns dias, só vem realmente criação. Eles já estiveram a comer, portanto, eles não são nada tímidos, como vocês sabem, têm a timidez de um gupi quase, embora ainda estejam um bocadinho estressados devido à imensa claridade de que eles já não estão habituados, pelo menos estas horas. Agora, é esperar, portanto, daqui a mais uns dias vou-vos trazer cá quando os retirar e depois vemos se alguma coisa restou ou não, se realmente conseguiu ou não reproduzir os não chineses, tanikis ou white cloud mountain minos. Para já, para já, dá-lhes comida viva, comida congelada, alimentar com proteína e, sobretudo, durante os primeiros dias, que é para ver se lá mais para o fim da semana, eles vão não conseguir reproduzir e depois eu lhes retiro daqui. Portanto, aquilo que para vocês vão ser alguns segundos, para mim, talvez uma semaninha, mas já cá voltamos. Ora, cá estamos nós, exatamente uma semana depois. Vamos, então, apanhar os, não os chineses, os tanikis, os white cloud minos. Vou vê-los, então, ao projeto 40 litros na rua. Estiveram aqui exatamente uma semana e agora é dar mais uma semaninha a ver se alguma coisa apareceu. Não estou com muita fé, porque não é a altura do ano ideal, este aquário ainda não tem o layout específico também para reprodução, mas eu também tenho inguias de vinagre, artémia, etc. Se alguma coisa nascer, não vão passar fome. Como podem ver, aqui contra todas as expectativas, a rotala até se está a desenvolver bastante bem. Temos aí quase todos os pés a rebentar lindamente. Relativamente à Sagittária Sobolata, ainda não está a povoar muito bem e a Valignéria para já, parece-me que se está a aguentar, mas também ainda não está numa fase de propagação. Também estamos a falar de um aquário montado há pouco mais de duas semanas. Mas vou apanhar, então, esta maltinha, devolvê-los aos 40 litros e já cá voltamos. Bem, pessoal, e um minuto depois, nem tanto, literalmente, já cá estão. Pus apenas uma vez a rede lá dentro, tenho pena de não ter filmado e realmente a malta foi toda para a rede. E agora vou devolvê-los desta forma. Isto tem aqui água e vou devolvê-los ao projeto de 40 litros. Depois vou fazer uma bocadinha TPA e já cá voltamos para ver, então, como é que este aquário se encontra. Ora, aqui está, pessoal. Portanto, uma TPAzinha de cerca de 5 litros. Está a Niquis fora deste aquário. CO2 restabelecido. Como vos digo, então, as rotalas devem estar a gostar porque estão aqui a rebentar muito bem. Lá atrás a valise na área para já ainda não está a ganhar grandes dimensões, mas parece-me que está a aguentar bastante bem. Agora, para terminar este vídeo, gostava de vir cá mostrar-vos a Niquis pequeninos. Vamos ver se isso acontece. Se não acontece, vou-vos mostrar, pelo menos, como é que este aquário vai ficar antes de receber os handlers. E nos próximos dias também vou começar por aqui a colocar, então, os camarões de volta, até para libertar o aquário de quarentena. Portanto, para vocês uns segundinhos, para mim, mais uns dias. Pois é, pessoal, está na hora de terminar este vídeo. Vou terminar este vídeo que foi um falhanço total a todos os níveis. As plantas não estão fantásticas. A valise na área não está a tomar conta. Tanto que acrescentei plantas. Vocês já começam a ver aqui a Foxtail. Coloquei uns pezinhos. A Foxtail tomou conta. Eu acho que a Foxtail, durante a noite creche, eu quis que o aquário ficasse mais denso. Mas isto tudo a ver com a fauna. Estou triste, desiludido, irritado, farto. Certas situações que se passam com as pessoas, no geral. O meu problema é com as pessoas, não é com os animais. Infelizmente, isto não vai ser um aquário de handlers. É verdade. Mais um falhanço. Eu quis meter tudo neste vídeo. Já estou à espera dos peixes que vêm para este aquário. Portanto, fica para outro vídeo. Para já, para já. Falhanço total. E pronto. Vamos fechar o vídeo. Não vão ver handlers. É verdade. Eu tive a infeliz ideia de deixar parte desta parte final, os handlers, dependendo de outras pessoas. Eu sei que são um bocado picuinhas, mas a verdade é que há coisas que não for eu a fazer. Realmente, valia mais eu ter metido um aquário em quarentena, ter recebido os peixes um mês ou dois anos. Mas, realmente, isso não aconteceu. Quando chegou a hora daqui com o aquário sem peixe há três semanas, mais do que ciclado, o vídeo parado, acabou. Já mandei vipaque e peixe. Vou voltar aos guppies. Vou voltar aos guppies. E depois vamos ver qual é a linhagem que eu acho que faz sentido em 30 litros. Para já, não há handlers. Eu queria meter aqui tiger handlers. Acho muito bonitos. Tinha uma outra ideia que também era arranjar handlers selvagens class N. É uma coisa que eu quero há vários anos. Sei onde é que eles há, sem que é que os tenho. E mesmo assim não os consegui obter. Não vale a pena falar nisso, senão eu vou me irritar outra vez. Portanto, acabou. Não há handlers para ninguém. Talvez no futuro este aquário fique preenchido. Este vai ser para vivíparos. Tive uma outra ideia. Eu tive na convenção ou na exposição de quilifilia. Tive a ideia de realmente colocar há uma espécie de quilifixos. Ficavam aqui muito bem. Só que este aquário está um bocadinho amarelado devido aos taninos. Mas este aquário tem muita luz. É um aquário completamente diferente. Precisa de peixes que não sejam nada tímidos para a exposição. E os quilos iam sentir-se muito pouco à vontade aqui. Talvez um dia no futuro com muito mais plantas. E se fosse acontecer, neste momento não faz sentido nenhum. Embora aqui a rotala esteja a crescer muito bem. Tenho de cortar e replantar. Se calhar também vou utilizar. Pessoal, muito em breve vou mexer nos aquários de caridinas. E vamos ver o que é que eu vou fazer. Já tenho ali coisas a decorrer neste momento. E vou pegar nisso muito em breve. Relativamente a este projeto. Mais plantas. Os gupis vêm a caminho. Endlas não há endlas para ninguém. Tenho muita pena. Estou triste. Desiludido. Queria mesmo, mesmo ter uns endlas aqui. Por todos os motivos e mais algum. Temperatura, espaço. Peixes. Dão menos chatice. Têm menos problemas de saúde. Do que os gupis. Sobretudo linhagens puras. Como o que eu vou meter. Mas é vida. Eu adoro gupis. Não vai ser sofrimento para mim. Era o meu plano B. Tenho na mesma muita pena. Já agora queria só fazer uma ressalva. Um agradecimento a três pessoas específicas. Queria mandar um abraço para o meu amigo André Janeiro. Que é uma pessoa que até ia comigo fazer parte de uma encomenda a uma loja. Mas as coisas demoraram mais uma vez tanto que ficou sem efeito. Mandar um grande abraço para o meu amigo Miguel. Também foi cinco estrelas nesta questão toda. E teve-me a aturar. Que eu fiquei com uma neura enorme. E mandar um abraço para o Luís Matos. A quem também, por acaso, tem a linhagem que me interessava. Mas neste momento os gupis. Os endelas, desculpa, ainda não estão em tamanho suficiente. Não há milagres. Agradeço imenso. Eu sei que o que pudesse tinha feito por mim. Fazia desta tipo a escuração para me ajudar. Mas o timing não foi perfeito. Eu o agradeço igualmente. Sei que foi de coração tal como é da minha parte. Dito isto. O vídeo que foi um folhaço total fica por aqui. Mas já agora, para compensar, vou-vos prometerem. No próximo domingo há vídeo. Vou-vos mostrar o unboxing dos gupis. Quarentena, vou só fazer 24 horas com o desparasitante. E depois vou meter-os aqui. Que o resto da quarentena vai ser feita neste aquário. Podia fazer o desparasitante aqui. Mas eu já expliquei no passado. O meu desparasitante é um bocadinho forte. Por isso é que eu não estou a falar nele. Não vos vou dizer qual é que é. Porque muita coisa pode correr mal. Se correr mal nos meus aquários, a responsabilidade é minha. E então, vou fazer 24 horas com aquele desparasitante. E depois vou meter-os aqui. E vocês vão acompanhar tudo. E vão acompanhar o processo de quarentena que eu vou fazer em ambos os sítios. E vamos ver aqueles gupis em primeira mão. Quais gupis? Qual a linhagem? O que é que aí vem? Próximo domingo vou-vos contar tudo. Não sei ainda a hora, mas é possível que saia também às 9h30 da manhã. Portanto, pessoal, muito obrigado por estar aí desse lado. Espero que gostem deste vídeo dentro do cá para gostar. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Comentem, partilham. Sintam-se à vontade. Um grande bem-haja a todos. E... Até já! E aí E aí E aí E aí E aí